Imagine um lugar onde os desejos se realizam. Onde o seu desejo mais profundo pode se tornar realidade. E se eu dissesse que é possível chegar nesse lugar? Só o que tem que fazer é entregar o seu desejo pra mim. Eu desejo. O que foi isso? O que tá fazendo? Valentino, não come isso! Não funcionou? Quando que a magia acontece? Eu tô falando! Eu tô falando! Quem diria que a minha voz seria tão grave? As estrelas guiam meu destino Revelando perigos que há no ar Eu sei de há desafios no caminho Mas tudo que vier vou encarar Um desejo só De que exista algo a mais pra nós Eu estou falando! Eu, eu estou falando! Tchau, tchau! E aí Eu estou falando!